Eu gosto muito de pensar que a nossa vida é uma obra de arte. E nós somos o maior artista dessa nossa obra de arte. Mas, muitas vezes, ela acaba tendo muita obra e pouca arte. E isso acontece quando eu só trabalho copiando o que os outros estão fazendo. A arte tem essa função de inspirar. O empreendedor é um artista da sociedade. Ele busca essa inspiração e a empresa dele é uma forma de tangibilizar a inspiração dele para tocar a vida dos clientes. Imagina um mundo com um monte de empresas que não tem nada de arte, só tem obra. Essa é a oportunidade que a gente tem agora. As pessoas estão despertando para empresas com esse aspecto mais profundo, com esse olhar mais cuidadoso, mais inspirador. Quando você coloca a sua essência ali dentro, você conecta com as pessoas que gostam de você, mas também desconecta com as pessoas que não gostam. E está tudo bem. Nenhum artista nasceu para ser o melhor para todos. Se você é o melhor para todos, provavelmente você não está sendo aquilo que você podia ser. Eu acho que a grande experiência que a gente teve hoje aqui no palco foi poder ter visto vários exemplos diferentes de marcas diferentes que estão tendo essa coragem. De trazer o que acredita, de trazer a sua visão, de trazer a sua personalidade, para que os clientes que gostam daquilo, apoiam, se conectam muito mais. E aqueles que não concordam, está tudo certo, estão liberados para poder escolher outra marca que se identificam. Não basta ser um provedor de boa qualidade de conexão. Eu acho que a gente tem que ser um provedor de boa qualidade de inspiração. E os provedores que acordarem para isso vão ter a chance de criar uma marca que pode ser várias outras coisas, além de provedor. A principal dificuldade é o medo que a pessoa tem de que não vão gostar dela. A maioria dos provedores, eles têm, assim como outras empresas brasileiras, o seu fundador, uma pessoa com aspecto técnico, levando esse aspecto técnico para o negócio. Então ele começa entendendo da parte técnica do trabalho. Com o passar do tempo, ele não sabe falar nada além de bits, bytes ou quantos gigas tem o nosso link. Se você olhar para um mercado onde está todo mundo falando a mesma coisa, é óbvio que os clientes vão querer pagar mais barato. Porque ele acha que todo mundo é igual, então eu vou querer o mesmo por mais barato. Quando essa pessoa entende que além do vocabulário técnico, ela tem que trazer a personalidade dela para dentro. As coisas que ela gosta, as coisas que ela não gosta, as coisas do mundo que ela gostaria de mudar, as coisas que incomodam ela, o jeito que ela brinca, a origem dela, o vocabulário que ela usa, as expressões, o orgulho da cidade onde está inserido. Aí você começa a mudar de figura. As grandes redes nunca vão poder fazer um tributo e uma homenagem para a sua cidade do jeito que você consegue fazer. Você é local, você mora, você está respirando ali. Agora se você quer aprender a falar de forma genérica, como os grandes falam, eles vão dar risada. Porque aí sim você está usando, abrindo mão da sua maior arma para poder usar a arma que eles têm. Então, trazer a sua personalidade, trazer a sua origem, sem ter medo se as pessoas vão gostar ou não de você, talvez seja a grande arma que você pode usar nesse momento, nesse jogo que está rolando agora, no momento onde o mercado está mudando tão rapidamente. Existe uma diferença entre técnica e princípio. O princípio, por exemplo, é o que faz um avião voar. Existe um princípio aerodinâmico, aonde quando o ar passa pela asa, faz com que o avião decole. Quando eu olho um avião voando e eu falo, cara, eu vou fazer um avião também, se eu tento somente copiar aquele avião e eu não entendo o princípio por trás daquele avião, a chance do meu avião decolar um pouquinho, mas espencar é muito grande. Mas quando eu entendo o princípio por trás, eu posso criar uma nova asa minha, do jeito que eu quiser, do tamanho que eu quiser, e aí tem um mundo de possibilidades. Hoje eu sinto que tem uma transição acontecendo, aonde as pessoas estão se afogando em técnica. Ninguém aguenta mais técnica, 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 e a gente está faminto por princípio. Então, empresas e marcas que tiram o tempo para estudar esse princípio, para entender, e colocam isso na comunicação, nos produtos, nos serviços, e a equipe vive esses princípios, se conectam no nível mais profundo com as pessoas. E o jogo fica muito mais legal. As pessoas ficam e compram com você, não porque elas precisam, mas porque elas querem. E quando a gente quer alguma coisa, nada para a gente.